Boa tarde, antes de mais, cumprimentar as pessoas presentes, é ótimo ver tanta gente assistir a um lançamento livre e isso é mérito do autor que consegue fazer mexer muita gente e a cidade é cada vez mais um espaço onde é difícil o movimento e, portanto, cada pessoa que está aqui representa, de certeza, um esforço e, portanto, é a primeira coisa que se deve salientar. Cumprimentar o editor, com quem já tenho também uma longa reação e dizer que sou amigo admirador da obra e do trabalho do professor Daniel Sampaio e, portanto, é com um triplo prazer que estou aqui a apresentar este livro. À primeira vista, este livro pode parecer que se insere numa certa tradição de cartas que ensinam, mesmo que não sejam cartas, mesmo que seja alguém a falar, mas há muito uma tradição filosófica que, certamente, foi perdendo, que remonta, por exemplo, às cartas em que o Céneca para o Céneca é um dos meus livros de referência, em que o Céneca basicamente escreve ao Céneca, ao Céneca, real ou inventado, um aprendiz e, certamente, ele vai falando Falando sobre a morte, sobre a amizade, sobre a violência, sobre como utilizar o tempo. E julgo que este, principalmente o primeiro capítulo, li-o muito nessa tradição, sendo para mim evidente que estava fora ao mesmo tempo dessa tradição. Mas é uma carta de um avô ou um neto, é o avô a falar um neto, eu quando falo de carta é em sentido figurado. E que, de certa maneira, é alguém com uma experiência de vida que fala a alguém mais novo. Esta carta oralizada, diria, é como se alguém estivesse a falar em frente ao espelho. E remete realmente para uma tradição, e aqui entra a ficção e a neta ativa, uma tradição que não é muito nossa, que é, por exemplo, mais oriental, que é a tradição de ensinar algo pela narrativa, pela ficção. Muito do nosso ensino é baseado na transmissão de conceitos. E quase sempre o exemplo surge no final do conceito, da apresentação de conceito. É quase clássica a apresentação académica, a seguir este percurso intelectual, digamos, a apresentação de conceito. E, por exemplo, quando as pessoas passam pela estrada e se cruzam. Este exemplo é, claramente, uma ficção, uma microficção, que, normalmente, quem está a ensinar utiliza, muitas vezes, sem ter consciência que está a utilizar a ficção. A tradição oriental é um pouco diferente e, muitas vezes, começa a ensinar através do relato de uma narrativa falsa, no sentido em que não quer reproduzir a realidade. E, nesse particular, eu acho que Memórias do Futuro, do professor Daniel Sampaio, é um pouco isto, é um pouco uma narrativa que nos vai mostrando conceitos, e, desse ponto de vista, é interessante a observação do Sofrido, de ver este livro como uma aula prática, mas mostra algo que, me parece, até mais profundo, que é, mostra, através da narração, emoções e sentimentos que são difíceis de serem vistos sem ser através da ficção. Este livro permite algo que é quase uma magia muito antiga, e que nós só não nos espantamos a cada dia, porque é, precisamente, muito antiga, que é a crença na ficção. Ou seja, nós estamos a ler algo que sabemos que não é exatamente, ou que não corresponde exatamente à realidade, e acreditamos, acreditamos na voz daquele avô. Esta crença na ficção remete para uma, vamos para um estatuto da linguagem, que a linguística dá muita atenção, que é a ideia de que a linguagem é um mundo paralelo à realidade, simbólico. Mas o que nós vemos aqui é que, quando lemos avô, não sentimos que estamos a ler um A, um V e um O. A sensação é que estamos a ler, ou ouvir as palavras de um avô. E, portanto, esta crença, em último lugar, nas letras, e esta força de nós não esquecermos que estamos a ler letras e passarmos a ver um avô real, é algo que, como toda a gente sabe, é extremamente difícil. E o que me parece interessante é que, no livro todo, nunca quem está a ler descreve da ficção. Ou seja, nunca quem está a ler dá um passo ao lado e diz que eu não acredito nisto. Pelo contrário, é sempre no campo da crença ficcional que o leitor está colocado quando lê este livro.